e aí pessoal moleque do baile pegando aqui do youtube o cd deles completo aqui não achei de sua música também não achei 2017 nem no palco mp3 desde 500 no ônibus a gente faz a carreta aqui estamos aqui em barulho em minha terra com essa borbona aí e a carreta dos meus amigos aí do corró moleque do baile quero falar da nossa amiga aqui virgínia lula e o encantado 3 e o seu cd espelhada do beto carreiro pessoal aqui do lado aqui você tava no país aqui na lula é modelo é apresentador é cantora e está sempre com a gente aqui no nosso canal viu pessoal e tem o canal dela trapinhas tube que eu vou deixar na descrição temos aí vai ser um ano e o ano da estrada você vê bacana também é muito bacana saúde na estrada tem também lá o seu canal dela aí ela também é triste tá sempre lá no casa se volta para minha casa lá na minha terra lá no sbp fazendo as dramatizações lá do rana lopes tá aqui ó amiga da gente também você tá aqui tá aqui mandou convite para ir no show dela sair pessoal vamos pegando aqui o nosso veículo aqui tem todo mundo tem carreta e tem ônibus vamos lá de show de bola tirar foto aqui a pessoa tirar foto aqui e aí que a gente vai colocar lá no nosso resumão e bacana hein vamos pegar uma carreta do nosso morvão nervoso aqui bonito fh show de bola vamos atrelar a carreta olha aqui dentro é bacana também olhar ali opa que bonitona vamos mostrar aqui ó ó o conforto em conforto total em bacana vamos ver como é que tá lá nessa carreta vamos lá vamos ver como é que tá lá fora tá lá nessa carreta vamos lá vamos acoplar aqui ó viu bacana hein aí vamos lá um pouquinho beleza aqui dentro tá bem vamos lá fora levantar as patas da carreta vambora vambora pessoal sair daqui desse hotel maravilhoso aqui Guarulho vamos lá passando José dos Campos mais um show dos moleques aí vai e assim pediu a gente faz e eu 500 faz o bus deu 500 a gente faz aqui ó quero agradecer também ao pessoal que tá mandando vídeo aí os cantores estão mandando vídeo agradecendo aí o AD Estúdio e o Carlão Costa também isso aí ó já tem alguém aqui o pessoal aqui ó falar agradecer 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 o xodó do Brasil que mandou desculpa aí ó ele mandou para mim pode estúdio o caju do caju de castanha o Cleiton Lima a Vivi a Viviane a Palom espera aí opa deixa eu fazer a manobra aqui deixa eu fazer a manobra aqui a manobra aqui que é mais grande nossa carreta a Paola Carime opa vamos lá Paola Carime e temos também é o Adriano Marçal lá do Guarão lá da sua rádio aqui ó vem chegando e revindo tudo amigo da Virgínia Lula e também que a nossa marminha no canal aqui vambora tô passando José dos Campos a viagem curtinha aí vamos ver se você não entrar propaganda se entrar propaganda não vai pegar lá porque eu tô pegando no YouTube não achei não achei lá no palco MP3 o 2017 só tem 2016, 2015 segura aí tia segura aí que o Vorvão aqui FH é respeito hein valeu depois vai no show lá do Moleques do Baile isso aí que show hein que show legal demais vamos lá tirar foto aqui São Paulo Taubaté só na máquina só na máquina vambora o sabor vou na FH aqui nervoso e uns 40 cavalos bacana ó moleques do baile então agradecer a todo esse pessoal aí viu Caju Paola tá todo mundo Viane Viviane o xodó do Brasil o Cleiton Lima também toda essa turma bacana aí que mandou pra gente aí o mandou legal aí pra gente o vídeo lá agradecendo ficou muito bacana na força pro canal né também pra levantar também outros cantores né junto com AD Studio que se você precisar se for cantor aí tiver banda né precisar de divulgar vocês tem vou deixar na descrição aí o site do AD Studio que ele produz essas as fotos né os gráficos e divulgação pega sua foto e faz uma arte né com ela tá bonito né com seu nome né seu nome artístico né tira foto pessoal vamos tirar foto aqui opa bonito demais a nossa FH opa tá pesada 26 toneladas então e ele faz vídeo um vídeo pra você também aí de repente se quiser ele lá ele tem o preço dele né não sei qual que é o preço aqui também bem 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 bemところ bem 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 baratinho também só pelo show meu pessoal aí com toda essa turma vai lá aqui eu falei vai lá e também e aqui e se de precisar eu faço carretamente aqui faço o ônibus né só mas aí lá ele é que eu não cobre nada né pessoal aqui é tudo na faixa mesmo vamos à pra entrada, ah, opa, vambora então aqui é o cobre nada porque aqui é tudo sem fim lucrativo mas ele lá, ele vive disso né, então tem que tirar foto aqui, pessoal pra, opa, Rio de Janeiro Guarulhos de novo, entrada e vambora ele tem uma câmera drone bora segura ativo deixa eu dar uma seta aqui pra sair daqui no meio dos caras ir longe é difícil bora, pão na maca moleque do baile moleque do baile aí tá difícil pra pilotar aqui fora que é miradrone mas vamos lá, vamos embora não entra na frente não, tio tá aí, amor vou na nervosa, FH aí, J. Wagner vou deixar a de estúdio vou deixar também terceiro turno que é a nossa amiga da empresa virtual aí também vou deixar também Nenia Lully grupo da do Trapinha Stubi beleza Caône Silva também vou deixar que a Caône no CD aí Caône na estrada opa, vamos entrando aqui vamos entrando deixa eu ver aqui Rio de Janeiro São José dos Campos Aparecida do Norte vambora estão na máquina show de bola opa, vai entrar uma vai entrar uma vai entrar uma música ali vai entrar um som diferente aí pessoal vamos lá, pula os meninos do baile novamente puxando do YouTube né vambora fala na máquina tá pesado tá pesado aí os caras põem umas propagandinhas né a gente resolve isso rapidinho é isso aí pessoal o nosso canal aqui é o canal de divulgação de bandas de cantores aqueles que tem o sonho de ter um ônibus né aqueles que já tem o ônibus que o fã pede né se não é aquele que tem um tecladinho toca lá no bar do Zé que não é tão famoso também aqui nós fazemos um vídeo divulgação pra eles não cobramos nada pessoal uma faixa aqui tá aí também quero parabenizar todos os corinthianos como eu pelo nosso campeonato 28º campeonato paulista eita não tem mais nenhum lugar tem que fazer outro instante hein eita vamos embora bacana demais isso aí vamos lá foto nosso FH nervoso aqui show de bola vamos lá moleque do baile bacana estamos na Dutra sentido do Rio de Janeiro pessoal então isso aí a gente só pede pra vocês que vem pedir aqui faz seus pedidos nosso canal é um canal interativo estamos com mais de dois mil vídeos sendo que quase dois mil vídeos são de só de bandas de cantores e 99% só pedidos pedidos interativos de fãs e dos cantores do banda da mãe do meu namorado dos cantores das bandas do amigo dos produtores né isso aí a maioria é só o pessoal que pede e eu faço acho que nem 1% foi escolha minha assim que eu fui lá e achei legal e fui fazer mas é tudo pedido aqui canal interativo tocamos tudo gosto menos punk pesadão punk a gente toca também mas menos aquele pesadão lá que ele não vai né é pra outro canal que tem alguma coisa contra mas não tem nada preconceito de nada mas é não dá né canal família o pai ver que a filha tá fininha vou ver canetinha 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 então não dá pra ficar por não buscar também não precisamos dessa que a gente não ganha nada a gente não precisa de eu sei que esses aí que dá like né que dá quando tem sacanagem tem like que tem tudo né isso é o que dá né tem inscrito né tudo mas aqui nosso canal não ganha nada nós só fazemos eu só faço por gosto isso aí vamos passar aqui no pedágio de São José dos Campos pessoal bacana hein opa vamos lá vamos tirar uma foto aqui tirar uma foto no pedágio aqui bacana bora segura aí tio bacana tirar foto vai dar uma travadinha duas fotos três fotos em seguida aí mas tamo junto é isso pessoal a próxima cidade agora que é a próxima direita aqui vai ser a São José dos Campos esqueci apelado de São José dos Campos São José dos Campos é uma cidade aqui a cento e cento e poucos quilômetros de São Paulo cento e vinte e cinco mais ou menos cento e vinte e cinco acho que é mais ou menos isso não tô lembrado não acho que é mais ou menos isso aí e é caminho da Aparecida do Norte e é onde que tá a Embraer é onde faz os avianos né a mulher antiga Johnson né não sei se não tem Johnson aí São José dos Campos pela Via Dutra sentido Rio de Janeiro próxima cidade é nós porra moleque do baile apesar de nossa carreta tá com vinte e seis toneladas aí nossa borbona nervosa moleque do baile moleque do baile tá aí ó Rio de Janeiro direto Albaté e aqui na mão ficando ó vamos entrando aqui vamos parar no hotel pessoal do forró moleque do baile é isso aí vamos lá show de bola moleque do baile é isso aí é isso aí pessoal e assim com mil quinhentas visualizações a gente faz a carreta isso é quando você pedir compartilha bastante ao seu cantor compartilhe no zap na rede social no facebook no twitter no instagram pra vocês terem a carreta né vamos chegando aqui ó estamos chegando aqui na cidade de São José dos Campos na metade de direita aqui vamos terminar no hotel que tem aqui ó lá aqui fora né tem que mostrar a carreta aí tá top show pesado ali com seis toneladas estamos chegando estamos chegando no hotel o pessoal do grupo terceiro turno tá ali ó pessoal aquela carreta ali ó grupo terceiro turno viu quem quiser trabalhar na empresa virtual é nóis tira foto aqui pessoal tá travadinha então a empresa virtual TTC do grupo terceiro turno vamos lá o peixe tá chegando aqui a carreta da burro fazer a manobra aqui ó tem um Iveco ali Iveco jogado no mato o carro do homem tá dando uma ralada no carro do homem no rondo ali vamos do Toyota vamos deixar aí aqui é lugar de ir vamos chamar pra frente aqui vamos estacionar ali a carreta de fora é mais difícil de fora é mais difícil vamos lá vamos pular atrás da carreta pessoal terminando terminando o nosso a música nós vamos terminar o nosso vídeo vou deixar aqui pra ficar bonito a gente terminar o nosso vídeo aqui agradecendo a todos abraço a todos viu estamos ficando por aqui com forró moleque do baile é só forró do bão abraço a D Estúdio abraço Virginia Lully e todo mundo aí estamos com 16 minutos de vídeo falou fui